Sejam bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é sobre um resumo da vida do ator Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger é uma figura icônica no mundo do entretenimento e além. Nascido em 30 de julho de 1947, na pequena cidade de Thau, na Áustria, ele é amplamente conhecido por sua carreira multifacetada como fisiculturista, ator, empresário, investidor e político. Sua jornada começou como um jovem determinado a se tornar o maior fisiculturista do mundo. Ele começou a treinar aos 15 anos, aos 20, conquistou o título de Mr. Universo e Mr. Olimpo I de sete títulos que ele viria a ganhar. Seu físico musculoso e imponente logo o tornou uma figura proeminente no mundo do fisiculturismo, e ele foi instrumental na popularização do esporte. Em 1965, Arnold Schwarzenegger prestou serviço nas Forças Armadas da Áustria como parte da obrigação de um ano que todos os jovens austríacos enfrentam ao atingirem a maioridade, conhecida como conscrição. Durante esse período, ele conquistou o título do torneio Mr. Europa Junior, um feito impressionante para um jovem atleta. No entanto, sua determinação em participar da competição o levou a desertar durante o treinamento básico, resultando em uma breve estadia na prisão militar. Schwarzenegger admitiu mais tarde que não considerou totalmente as consequências de suas ações na época, pois o significado pessoal da competição era sua principal preocupação. Apesar do contratempo, sua vitória no torneio de fisiculturismo em Graz, no Seireiro Votel, o colocou no mapa como uma figura proeminente no mundo do fisiculturismo europeu. Esse sucesso precoce tornou uma figura conhecida e respeitada no cenário fitness, lançando as bases para sua futura ascensão como um dos maiores fisiculturistas do mundo. Em setembro de 1968, Arnold Schwarzenegger fez a grande mudança para os Estados Unidos da América, embora seu domínio do inglês ainda fosse limitado na época. Ele relembra que, ao chegar, seu sotaque acentuado representava um desafio, especialmente quando começou a buscar oportunidades na indústria do entretenimento como ator. Ao estabelecer-se na ensolarada Califórnia, Schwarzenegger encontrou seu lar no famoso Gold Gym em Santa Mônica. Lá, sob a orientação técnica de Joe Vader, ele aprimorou suas habilidades de musculação e moldou seu físico de forma ainda mais impressionante. Durante o período entre 1970 e 1974, um dos mentores de Schwarzenegger foi Rick Drazen, um profissional da luta livre que também deixou sua marca ao criar o logotipo original do Goldstein em 1973. Esses anos de treinamento intenso e imersão na cultura do fitness foram fundamentais para solidificar a base da extraordinária carreira de Schwarzenegger como fisiculturista e além. Schwarzenegger então fez a transição para o cinema, inicialmente com papéis pequenos, mais rapidamente se destacando em filmes como Hércules em Nova York ou 1970, Conan, O Bárbaro ou 1982 ou Vi, mais notavelmente, no primeiro filme da franquia O Exterminador do Futuro ou 1984, Vi e depois O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final onde ganhou quatro Oscars interpretando o ciborgue do futuro no seu papel que se tornou um ícone da cultura pop. Sua presença física combinada com um carisma único o estabeleceu como uma das maiores estrelas de ação de Hollywood nas décadas de 1980 e 1990. Na década de 80 e 90 foi um marco em sua carreira onde gravou filmes memoráveis que são assistidos até hoje. Além de sua carreira no cinema, Schwarzenegger também teve sucesso como empresário, investidor e promotor de fitness, fundando uma série de empresas e empreendimentos de sucesso, incluindo uma linha de suplementos nutricionais e imóveis. Em 2003, Schwarzenegger fez uma jogada surpreendente ao entrar para a política. Ele concorreu e venceu a eleição para governador da Califórnia como membro do Partido Republicano, servindo dois mandatos de 2003 a 2011. Sua gestão foi marcada por uma série de políticas controversas, mas ele também recebeu crédito por seus esforços na reforma do sistema de saúde e na luta contra as mudanças climáticas. Após deixar o cargo de governador, Schwarzenegger retornou ao mundo do entretenimento, continuando a atuar em filmes, programas de televisão e projetos de mídia. Ele também permanece ativo em causas filantrópicas, incluindo a defesa do meio ambiente e a promoção do fitness e da saúde. Além do fisiculturismo, Schwarzenegger também pratica xadrez para a concentração da sua mente. Na vida romântica de Arnold Schwarzenegger tem sido uma mistura de altos e baixos, com uma série de relacionamentos públicos que frequentemente estiveram sob os holofotes da mídia. Em 1986, Schwarzenegger casou-se com Maria Friver, uma jornalista e membro proeminente da família Kennedy. O casal teve quatro filhos juntos, Katerine, Cristina, Patrick e Christopher. Durante grande parte de seu casamento, pareciam formar um dos casais mais sólidos e poderosos. No entanto, em 2011, o casamento de Schwarzenegger e Friver foi abalado por revelações chocantes de que Arnold tinha tido um relacionamento extraconjugal e uma criança com uma empregada doméstica da família. Esse escândalo acabou levando ao divórcio do casal em 2011, encerrando um casamento que durou mais de duas décadas. Arnold Schwarzenegger tem cinco filhos de seus relacionamentos ao longo da vida. Com sua ex-esposa Maria Friver, ele tem quatro filhos. Katerine Schwarzenegger, nascida em 1989, é autora e personalidade da mídia. Cristina Schwarzenegger, nascida em 1991, é uma atriz conhecida por seu trabalho em filmes e televisão. Patrick Schwarzenegger, nascido em 1993, é ator e modelo. Christopher Schwarzenegger, nascido em 1997, é o filho mais novo do casal. Além desses, Arnold tem um filho, Joseph Baena, nascido em 1997, resultado de um relacionamento extraconjugal com sua empregada doméstica, Mildred Baena. Joseph seguiu os passos de seu pai no fisiculturismo e é bastante ativo nas redes sociais, compartilhando sua jornada de fitness com seus seguidores. Desde então, Schwarzenegger tem mantido sua vida romântica mais discreta, embora tenha sido vinculado a alguns relacionamentos e tenha sido fotografado com diferentes mulheres em eventos sociais. No entanto, ele manteve grande parte de sua vida pessoal longe dos olhos do público, concentrando-se em sua carreira, família e empreendimentos filantrópicos. Em resumo, Arnold Schwarzenegger é uma figura verdadeiramente multifacetada, que alcançou sucesso notável em várias áreas ao longo de sua vida, deixando um legado duradouro tanto no mundo do entretenimento quanto na esfera política e empresarial. Sua determinação, carisma e habilidades únicas o transformaram em um dos ícones mais reconhecíveis e admirados do século XX e além. Espero que tenham gostado desse saber sobre um resumo da vida do ator Arnold Schwarzenegger. Comentem, dê likes e se inscrevam no canal.